Música 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 Estamos grávidos Ó, deixa eu contar como é que vai ser Você tá gravando? Já, não tem problema Na edição vai ser assim Eu vou colocar um takezinho Todo fofinho, bonitinho Daí A gente vai começar o vídeo agora A gente vai falar assim Estamos grávidos Entendeu? Bem empolgado Pode ser? Que cara é essa? Que cara é essa? Pode ser? Fala amor Um, dois, três E... Não gostou? Não gosto Oi gente, tudo bem? Oi gente, tudo bem? Gente, hoje a gente tá aqui Olha quem tá aqui finalmente nesse canal Depois de 13 anos 14 dias e 22 momentos E 22 minutos Gente, nós estamos aqui hoje pra contar pra vocês Estamos grávidos A cara da felicidade Gente, essa pessoa Ela tava enrolando faz mais de duas semanas Não, mais de duas semanas É só o que vocês sabem Lá no Instagram Fora o que a gente já tem aqui, né? Três meses pra gravar esse vídeo E ele queria gravar Eu tinha falado que ia gravar sozinha pra contar pra vocês Mas aí ele, né? Eu vou gravar Tudo ele quer participar Mas agora eu não Falou sim Ah, me respeito A gente veio aqui hoje pra contar pra vocês Que nós estamos grávidos Conta aí, amor Pode falar um pouco É... Estamos grávidos Tô brincando A felicidade, Deus é bom com a gente Não, eu não aguento Gente, é o seguinte Nós viemos aqui juntos contar pra vocês Que nós estamos gravidinhos Estamos já de três meses Na verdade já entramos no quarto mês essa semana Estamos de... Não Sim, segundo trimestre, Gustavo Tô de quatorze semanas já Quatorze semanas é três, né? Quatro meses É sim, amor É até doze só que é treze Que é três meses É, é muito duro isso aí Cada um fala um jeito Nem eu sei que dia que foi Nem eu sei também Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso pra vocês Contar um pouco da nossa experiência Muita gente perguntou pra mim lá no Instagram Se a gente era de atentante Se a gente tava tentando engravidar Se aconteceu Então nesse vídeo a gente vai contar também um pouquinho sobre isso Vou responder algumas perguntas Se você não me segue Vai lá me seguir Glória a Deus Deus é bom A gente tá muito feliz E eu tava enrolando ele já fazia muitos anos Nove anos Nove anos Enrolando ele É, isso também muita gente eu sei que vai perguntar Nós já temos nove anos de casado Então já tava na hora Por isso que nós não somos tentantes Mas nós já estávamos querendo Né, amor? Gente, então vamos lá Vamos responder algumas coisas Que daí esse vídeo fica um pouco mais organizado Fica um pouco mais fácil de vocês entenderem Bom, a pergunta que não quer calar É o seguinte Como que eu descobri a gravidez E qual foi a reação do Gustavo Então a gente vai contar Mas eu vou postar mais pra frente Num próximo vídeo Só as reações Vou deixar que isso já tiver ido pra vocês Já tiver postado É... Como que eu descobri a gravidez, amor? Por causa do... Da batata Da batata Contar rapidinho Eu senti vontade de comer batata frita Num dia num restaurante E eu não gosto de batata frita E aí eu queria comer batata frita E aí o Gustavo pediu a porção de batata frita E ficou tipo assim Mano, você vai comer batata frita, véi? Aí eu vou comer batata frita Né, amor? Problemática É Aí a segunda coisa também Foi um sintoma fisiológico Foi em relação ao meu seio Eu tava com bastante dor no meu seio E ele ficou escuro Aí eu desconfiei E tive certeza absoluta Porque eu já desconfiava aqui dentro Mas aí eu fiz o teste E daí deu positivo A questão do tentantes ou não Eu e o Gustavo Nós somos casados já há nove anos Fala um pouquinho Nove anos Ai, gente Esse meu marido não aguento Fala, amor Conta Conta Desde o começo? Não, conta Ah, então foi um dia Eu tava Tava de bobeira lá Aí eu falo Mano, não é isso Você não quer namorar comigo? Ela falou Ah, eu quero Aí a gente casou Tal Aí eu falei Vamos fazer um filho? Ela falou Não, eu não quero Isso mesmo lá Amor, não tem tempo Aí passou o tempo Não, não é pra contar toda a história Ele fala que eu conto as coisas assim, gente Eu não aguento Então O Brasil foi campeão da Copa O Brasil perdeu a Copa Não, então é Nesse tempo Amor Resume que já foi 11 minutos A gente não tem mais tempo E contaram muitas coisas Muitas alegrias Amor Conta sério Não, não precisa contar toda a história Não, não precisa Eu tô falando assim Pra você contar Que a gente decidiu Quando a gente decidiu De engravidar Foi um ano atrás Foi assim, amor Toma uma vergonha na sua cara A gente tinha combinado Que a gente ia engravidar No final desse ano No final desse ano Mas ia ficar gravado No ano que vem todo Não era? Isso Então, na verdade, né amor? Eu entendi agora a pergunta A Ashley tinha Não sei se vocês sabem Ela tinha É o ovário micropolicístico O que que é? O ovário micropolicístico Certo? Então, cara É muito difícil O médico até Ele falou assim Ah, quando você quiser Você me procura Você não quer fazer? Então Você não quer ter filho? Então Pode ficar fazendo aí De boa Que nunca vai ter Você tem problema aí É mais difícil Pode ficar tranquilo Mas antes dele terminar De falar isso Deixa eu explicar o negócio Isso era uma coisa Que não me atingia Era uma coisa Que não me afetava Até porque eu não queria Ter filho Eu nunca quis Tipo assim Nunca fui Nossa, igual ele Ele sempre quis Mas eu sempre ficava Não, quero Porque eu achava Que eu queria Mas eu não queria Hoje eu consigo falar isso Porque eu já fui curada E tipo Eu consigo falar isso normal E eu reconheço Que realmente eu não queria Mas Deus primeiro me curou nisso Primeiro ele colocou A vontade em mim De ter filho De ser mãe Pra depois ele me curar Fisiologicamente Então às vezes O que Deus me ministrou Em relação a isso É que Por mais que às vezes A gente queira Muito uma coisa Existe um tempo Pra certas coisas Porque Deus Ele é perfeito Nas coisas Ele é detalhista Sabe Ele não vai simplesmente Tipo Ah, ele quer um filho Mas eu não quero Não, primeiro ele me curou Nisso Primeiro ele colocou A vontade em mim De ser mãe Pra depois Ele me curar Fisiologicamente Curar meus órgãos Reprodutores Digamos assim Por que curaram Meus órgãos Reprodutores Como você estava contando Eu tinha ovário Micropolicístico Então meu médico Sempre me falou Que quando eu tivesse Quando eu quisesse Parar de Quando eu quisesse Engravidar Eu ia ter que fazer Um outro tipo de tratamento Eu fazia o tratamento Com anticoncepcional Por 13 anos Eu usei o anticoncepcional Então Meu médico Sempre me disse Quando você quiser Engravidar Você me fala E a gente vai ter que mudar O método do tratamento Porque você não ovula Eu já tinha feito Vários exames E tudo mais Só que como eu falei Isso não me afetava Não era algo Que me deixava mal Então como a gente Estava explicando Quando Deus Ele primeiro me curou Do emocional Gerou a vontade De ser mãe Gerou a vontade De ser mãe Depois Deus ele veio E curou o meu físico E como foi isso Também recebeu uma palavra As duas vezes Eu recebi palavra Tanto pro meu emocional Eu recebi minha palavra Deus falou pra mim Que ele estava curando Ele estava colocando em mim Uma vontade que eu nunca tive E foi muito forte Porque eu não entendi na hora E fui entender depois Qual que era o ponto Mais detalhes pra vocês E aí depois Ele curou meu físico Também liberando Uma palavra de cura Sobre meus órgãos reprodutores E ali então Eu tomei meu passo de fé Que foi Parar de tomar Anticoncepcional por conta Sem o médico saber Porque ele não ia entender E ele não ia deixar Porque ele falava Não, você quer engravidar? Não, não quero Então por que você vai parar De tomar? Porque você não Você não vai menstruar Aquela parada toda De quem tem ovário micropolicístico Fica tudo zoado, tudo desregulado E no primeiro mês Nos primeiros 15 dias Que passou Eu fui no médico Sem contar pra ele Que eu tinha parado Pedi pra fazer os exames Fiz o ultrassom E eu estava volando, né amor? Então foi cura, sabe? Ficamos usando Daí então Um ano Nós usamos camisinha No mesmo mês Que a gente tirou o preservativo Que eu achei Que ia demorar mais E a gente queria já Então se acontecesse Tudo bem E meu Primeiro ciclo Já engravidei E foi muito forte Pra gente Porque eu sempre orei Por isso Tinha muito receio De ficar tentando E tal Eu sei o quanto Isso é doloroso Enquanto mexe Com o nosso emocional Você que está tentando Eu profetizo A cura em nome de Jesus Mesma forma Que eu acho que fui curada Você vai ser curada Em nome de Jesus Param pra mim também Se eu vou terminar Se eu já terminei a faculdade E se eu não terminei Se eu vou trancar Então gente Não é que eu falei Que Deus é bom E que o tempo dele É perfeito Porque assim Meu neném nasceu em janeiro E a minha faculdade Eu terminei em dezembro E esse era o meu Esse era o meu É Não Eu terminei em dezembro mesmo Por causa do TCC Esse era o meu Esse era o nosso combinado Eu já tinha Eu já queria filho Mas eu falava assim Cara Se eu tiver filho agora Eu não vou querer continuar a faculdade Eu vou querer parar Então eu falei Não Então no final do ano A gente engravida Porque daí o ano que vem Eu não vou estar fazendo mais faculdade De eu estar com a cabeça livre pra isso Tudo mais E aí a gente vai ter o nenê Mas olha como Deus é bom Eu vou terminar barriguda E é engraçado Que eu estava conversando Com o pessoal da faculdade E eu sempre falei isso Desde o primeiro semestre Que quando eu terminasse a faculdade Eu ia estar barriguda E Deus é bom demais Porque a palavra dele se cumpre E a gente precisa ter fé E acreditar O povo está perguntando aqui Estou lendo aqui Se eu tive algum sintoma de gravidez Estou tendo Dor nas costas Injoo Vontade de comer as coisas Pior Chato É estressar também Com os hormônios da flor da pele Gente Mas ele está querendo participar de tudo Né amor Meu Esse negócio aí Você Sabe o que é TPM Não Você não sabe Hoje eu sei o que é uma TPM Hoje eu sei Gustavo Você já se imagina pai? A ficha já caiu? Eu sou pai desde o dia que eu casei Meu filho Gente Ele sempre quis ser pai Vocês não tem noção Mas é É louco porque Tem hora que Vem assim Sabe aquele pensamento Tem hora que vem assim Caraca meu Eu sou pai Aí Lembra né É Vem assim Porque Não está segurando né Tipo assim A gente é muito Materialista né Nós homens Toda hora que eu lembro Das Das ultrassons Que eu participei Cara Eu já Eita Verdade mesmo Tá ligado Porque a gente não tem nada Dentro da gente É racional Tipo assim né E é top Porque É um ser Cara Tipo assim Cara tem 7 centímetros Imagina mano 7 centímetros E E que ali você vai Vai ser um grandão Tamanho nosso Não é 3 centímetros 7 centímetros 7 centímetros É Não esquece das coisas Gente então é isso Espero que vocês tenham gostado Da novidade E aí amor Você acha que o povo vai ficar surtado Aqui no YouTube Igual ficou lá no Instagram Vamos que vamos Gente Vamos dar like Essa é isso Gente Um beijo Obrigada por assistirem Um beijo no coração Fala pro povo Se inscreve amor Se inscreve no canal Deixe seu like Deixa lá Ou se tiver 50 mil like aqui Nossa Você vai fazer o que? Pelo menos ele vem né Pelo menos ele vem Mas é isso Um beijo Quem com Deus Se inscrevam Tá acabando o tempo 1, 2, 3, 4, 3, 1 Tchau Tchau